DJ Gouveia seu gostoso, moleque faixa preta Me entorpeceu de droga só pra comer minha buceta A sereca da Julieta tá construída Porta faceta na pico e se consenta Julieta, por cima da pica Senta e não para amar Por cima, Julieta, por cima da pica Senta e não para amar A sereca da Julieta tá construída O que é 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.